Fala galera, aqui quem fala é Nathan e o vídeo de hoje vai ser de Deficing. E galera, é a primeira vez que eu estou jogando esse game, então eu queria estar conferindo junto com vocês. Depois de uma grande atualização que teve quando eu pressionei Start, finalmente eu vou conseguir conferir esse game. Então, vamos apertar o X e vamos iniciar o jogo. O que será que vai aparecer agora? Será que a gente vai ver o Noan? Eu só espero que a gente veja o Noan. Bem galera, eu dei uma pulada aqui. Por que? Porque na tela ali, antes de eu vir para cá, mostrou um código. Então, eu achei melhor não mostrar esse código. Vamos ver a configuração do jogo. Aqui está ótimo. Sensibilidade, um pouquinho alta. Música, para evitar a festa do YouTube. Então, vamos baixar um pouquinho a música. E está passando a música tradicional que a gente vê na série de Deficing. Hum, São Francisco. Parece que vai ser o nosso primeiro local que a gente vai fazer as missões. Eu estou muito confiante nesse jogo. Eu acho que esse jogo vai me impressionar muito. E aí, vamos lá. Non, vamos lá. E aí, vamos lá. Bem, mostrou uma pequena cutscene e também explicou um pouquinho do jogo. Parece que agora é que começa. Não tem problema. Todos, saia para sua sala. Vocês também. Vamos lá. Não tem problema, Cap. Você também. Finalmente, o Noam apareceu. E vamos lá iniciar o jogo. Por enquanto, o jogo está me impressionando. Eu vou escolher o humano. Não vou escolher outra raça não. Vou escolher o humano. Que está bom. Deixa eu ver. Não, esse daqui não. É, esse daqui vai mais do meu jeito. Então, tudo bem. Vou ficar com esse daqui. Assim, tá bom. Vamos lá. É, vou ficar com a 1. Boca vai ser assim. Cor de pele. Veio moreno, vai. Gostei desse. É... Olhos. Tudo bem, vou deixar assim. Cor dos olhos. Cor dos olhos. Vou deixar esse daqui a 3. É... Vou deixar assim. Tá bom. Cabelo. Vamos mexer um pouquinho no cabelo. É... Não. Não. Ah, gostei, gostei. Ah é, assim tá bom. Um pouquinho de barba, né. Eu gosto de barba. Vou deixar assim, tá bom. Detalhes. Tatuagem. Não sou muito fã, mas gostei dessa. Não. Não. Bem. Não vou colocar nada. Meu nome. Deixa eu colocar meu nome aqui. Isso. Prontinho. Ah não, vou colocar o sobrenome também. Vamos colocar o sobrenome. Cristi... Cristi... Am. Prontinho. Sim. Confirmo. E vamos lá. Parece que a gente vai fazer a missão junto com o Nolan. Tja. Não, Harkunner. Tja. Estou no capten. Tja. 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 Não tem o contrário de você. Desculpe sobre isso, amigo. Tja. 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 Quando eu chegar à minha sala? Quando nós chegamos, não vá em qualquer lugar. A activação de ego pode ser um pouco estranho sem a propriedade. Relax. É apenas um pouco de turbulência. Completamente normal. Não, não. Nós vamos todos morrer. Ela é realmente bem divertida quando você conhece ela. Alerta. Comprometida toda a integridade. Iniciando a sequência de evacuación. Vamos lá! Comprometida toda a integridade. Pod de evacuación en 3... 2... Será que deu tempo dele escapar? Ixi! O jogo já tá começando tenso já. Todo mundo consegue sair dessa coisa aí. Menos eu? Que palhaçada é essa? Vamos lá, Nohan. Vamos fazer um trabalho em equipe. Como era de se esperar, eu ia cair no meio do nada. Né? Só pra me sacanear. Me sacanear é o bonito. Isso poderia ser realmente ruim. Ok. Vamos lá. 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 Ah, opa, já? Calma aí, Kawai. Isso, morre. É, parece que eu tenho que ir até ela. Beleza. Isso. Beleza. Vamos correr daqui. E cadê aquela mulher? Será que desapareceu? Bem, por enquanto, não tem ninguém aqui na sala comigo. Vou matar aqui esses inimigos, pra mim ganhar um pouquinho mais de experiência. Que droga. Isso. Boa. Toma. Beleza. Opa, tem alguém me seguindo aqui. Vamos recarregar. Ué, desapareceram? Fica quietinho aí, filho. Isso. Vou cair fora daqui. Porque nunca se sabe. Isso. Fica aí na minha frente, pra você ver. Seu panaca. Ali tem um novo item. Vamos ali ver o que é. É, só munição mesmo. Vamos verificar aqui esse local. Tá. O que é que eu tenho que fazer? Ah, tá. Já apareceu. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Aqui. Opa, me gusta. Boa. Boa. Gostei. Ixi. Olha ali embaixo. Sujou. Sujou. Tárgeta removido. Vai, fica quietinho aí, filho. Droga. Isso. Vamos fugir daqui. Porque nunca sabe. Opa. Olha lá a mulherzinha aqui, ó. Dá cobertura, filha. Vou mostrar pra você. Como é que você atira aqui? Opa. É amigo? É assim que você atira. Opa, docinhos. Pega aí. Opa. Ai, caraca. Beleza. Toma. Toma. Tá. O que é que eu tenho que fazer? Ali, ó. Tá bom. Vamos até lá. Vamos até lá. Vamos até lá. Vamos até lá. Tomara que não apareça nenhum inimigo. Opa. Tem mais coisa aqui. Vamos pegar mais munição. Beleza. Vamos até lá. E galera. Não esqueça de dar uma passadinha na zelgames.com.br. Onde você vai encontrar jogos por preços imperdíveis. Zelgames no play de sua diversão. E também galera. Se vocês quiserem uma série de Defiance. Por favor, deixe aí o feedback de vocês nos comentários. Que eu irei analisar. Se eu ver que vocês querem muito Uma pequena série do jogo Eu vou fazer para vocês Vamos aqui pegar mais munição É, não consigo pegar mais Ah, deixa eu ver Aqui, ó Eu acho que você já sabe como esse funciona Pegue a pin, põe, e sai daqui Agora que estamos chegando É hora de treinar você É hora de treinar você Você não está tão longe Deve ser muito longe Deve ser um comportamento Deve ser um comportamento Antes de continuar Bem galera Eu terminei aqui A primeira missão Do jogo E vamos dar uma checada no mapa Para ver como é que é É É grande Eu acho que não tem só esse lugar Deve ter mais lugares para a gente ir E é isso galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui Não esqueça de deixar o seu gostei E também Deixar o feedback de vocês O que vocês acharam desse vídeo E vou me indo Beleza e valeu Obrigado por moving on Obrigado por ver o vídeo Obrigado por ver o vídeo